Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Essa é a servidora Angélica Fernandes Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, que é o curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5 do referido edital, o item 5.1, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio do Código de Vagas nº 017, que é vagas destinadas para servidores do IFES Campus Cariacica. Foi uma vaga reservada para esse código e nós tivemos dois inscritos. Então, vamos à realização do sorteio. Aqui vamos gerar a lista com o classificado e o respectivo suplente. Aqui no final, nós temos uma sequência numérica, que é a semente que é utilizada para fins de auditoria. Agora, às 1h27, damos por encerrado o sorteio.